Vem assistir a Sessão da Tarde. Imagine um policial desse tamanho, disfarçado de professor de jardim de infância. Tá tudo sob controle. A senhora não vai ter filhinho? Não, mais duas semanas disto e ele desiste. Chegou a hora de transformar essa preguiça em músculos. Chega de reclamações, chega! Um tira no jardim de infância. Amanhã, na Sessão da Tarde. Tarde.